A gente se lembra do Luciano, estava bem no ataque do Corinthians, fazendo gol no Campeonato Brasileiro, teve aquela lesão séria no joelho. Ele está trabalhando muito para se recuperar. Olha aí. 10 da manhã, CT do Corinthians. Enquanto o time faz pré-temporada nos Estados Unidos, o Luciano treina na companhia de Alexandre Pato. O Luciano parece um doido, com um bar e está calor, e ele correndo e suando com esse casaco escuro. Tenho muito tempo sem jogar futebol e ganhei um pouquinho de quilo a mais. Com a jaqueta a gente sua mais, transpira mais e a gente perde um pouquinho a mais. O Luciano está voltando agora a treinar com bola, por isso não viajou com o grupo. O Luciano deve voltar a jogar mês que vem. Se chegar algum atacante, eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito, da mesma forma, para ele estar conquistando o meu espaço. O Luciano tem 71 jogos com a camisa do Corinthians. Ele já marcou 23 gols. E a meta dele para 2016, olha, é ousada. Minha meta é passar dos 20 gols. Quando chegar nos 20, aí para lá já é lucro para mim. O Luciano chegou no Paulista de 2014 ao clube e já é o terceiro artilheiro da história da Arena Corinthians, com 10 gols marcados. Esses 5 gols aí, se Deus quiser, já no Paulista eu vou matar isso aí e vou passar e quero fazer a história que sim. E não só pelo Corinthians. Aos 22 anos, ele tem idade olímpica e sonha em conquistar a medalha de ouro nos Jogos do Rio 2016. Eu acho que em março tem convocação, né? Estou correndo contra o tempo também para isso. E até os Jogos Olímpicos, o Luciano deve aumentar o número de gols e de tatuagens também. Fechar esse outro braço aqui e fazer uma no joelho para tampar a cicatriz. E vamos ver, vamos ver. Agora vida nova, ano novo, novos objetivos. Se Deus quiser, vai tudo se concretizar esse ano. Agora a chance do Luciano! Para o gol! Luciano! Gol do Corinthians! Jogos! 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 Jogos!